Por que que tá cheio de sangue, isso? Que sangue? É óleo diesel, porra. Tá, vou ter que colocar o bagulho aqui e sair correndo no spa. Não, não, não. Tá gravando gráficos. Ah, caralho! Ah, eu queria matar o meu arco-inimido. Não fala quem. Não come fake. Olha, eu come fake. Não, não come, não. Esse daqui é meu especial de Halloween, tá, gente? Atrasado. Mas é Halloween, tá bom? Finge que saiu no dia 31. E aí, fake? Estou passando aqui no seu vídeo para agradecer sua loja na Boiá. Graças a ela, em três meses, eu comprei este belo e esbelto veículo de locomoção. E quero avisar que quem quiser ganhar algo que não seja esse carro, pois ele já é meu. É só acessar as lives do fake que estão na descrição ou comentário fixado. Lá você pode ganhar gift cards da Steam, Minecraft e Grátis e até Pix. Basta acessar o link e boa live. O bem-vindo, ele falou. Quem faz a voz dele? Faz aí a voz do azul. Não é meu. Bem-vindo. Aperte ESC para pausar. Ai, cara, aí. Calma, calma, gente. Eu preciso... Eu vou... Oi? O que que tá cheio de sangue, isso? O que que sangue? É óleo diesel, pô. Aperte E para interagir. Nossa, tá parecendo um... Bah, entendi. Ó, aqui tem metrô. Opa! Opa, bom. Opa, pule a catraca, pule a catraca. Cadê o cara da... Cadê o cara para me parar? Cadê a segurança? Cadê a segurança? Cadê? Peraí, o que é isso? Apertei a parede interagir. Um trem! Olha, olha o trem, ó. Ele é verde, rosa, amarelo e vermelho. Eu acho que essa é a cor, eu acho. Essa é a cor. Olha lá, é a... Ah, verde, ó. Verde, verde... Pera, pera, cala a boca. Verde... Não, é verde, rosa, amarelo e vermelho. Chupa! Chupa! Mano, a minha memória é de... A minha memória... O que que tem que fazer aqui? Isso. Tem uma... Ai, caralho, que susto. Tá, eu vou ter que colocar o bagulho aqui e sai correndo no spa. Não, não, cara. Eu tô ganhando graffitos. Ai, caralho! É televisão. Calma, amigo. Ai, caralho. É televisão. É televisão. Calma, calma, deixa eu assistir, deixa eu assistir. Pica pau, pica pau, pica pau. Ó, colocou... Colocou o bracinho mecânico, encaixou o bracinho, encaixou o bracinho. Aí, o que que faz? Ah, é pra pegar. Hum, é pra pegar coisas. É coisa de sedentários daqui. É, então. Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus. Ó, dá pra servir como cabo de energia. Thank you, obrigado. E pra matar pessoas. Não, pra matar pessoas eu não vou usar, né? Eu tô sozinha aqui. Ah, eu queria matar o meu... Até que inimigo. Não fala quem. Corta isso. Pegou o braço, tu esqueceu do braço. Que braço? Que braço? Isso daqui é o braço? É. Ai, nossa. Eita, só pegou o braço dele. High five. Acho que você consegue segurar as coisas, Zofrey. Se você mantém segurado. Tá, vambora. É... Ih, deu pra pegar. Ih, olá, olá, olá. Oh. Oh. Suga, suga. Vai, vai, vai. Eu vou levar... Ah! E aí, pimenta de... Ih, peguei um PC Gamer. Foda-se. Vamos lá. Passa embora. Mete, pede, pede. O eu come. Ué, eu comi. O eu come fake. O leu come fake. Não, não come, não. Aqui, ó. Ó, pegando a distância. Uh! É o Xbox Series. É, o outro era o Playstation. Aquele ali é azul. O que é isso? Eu não tô vendo. Parece um... Parece um... Ih! Ah, eu tô com medo de entrar aqui, velho. Vai, meu que... Ó, mas acho que já dá um vídeo. Acho que já dá um vídeo. Já dá um vídeo. Não, não dá não. Ai, que saco. Manter pressionado aí. É que meu mouse tá zoado. Olha lá. Aê, moleque. Abriu as portas. Ó. Ah, não vou, não vou, mas não vou. Hum, hum. Eu vou. Hum, hum. Não, não, não. Eu vou pegar essa cabecinha aqui, ó, de neném e vou vazar. Ó lá. Ó lá. Ó lá o Hug. Ó lá o Hug. Ó lá o Hug. 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 Toca aqui, Hug. Toca aqui, bro. Poder. Eu quero... Eu quero pro poder. Não, peraí. Desculpa, né? Se é... Palma. Acho que é... Ai, caralho. Filha da puta. Nossa. Ai, eu também me assustei. Olha, a gente deu a chave. Ai, chega. Olha, a gente deu a chave. Nossa, não, 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 não. Eita, eita. Me dá, me dá. Me dá. Maluco. Aonde? Tá se mexendo, né? Fica olhando pra ele. Vai pra ele. Abriu. Ai, esse cara é um mentiroso. Não tava nem tentando. Cadê? Ai, meu Deus. Você vai ter que ligar a energia, eu acho. Acho que você tem que ligar o gerador. É, mas você vai ter que fazer aquele negócio com a mão, sabe? Tem sangue aqui. Eu acho que não é uma boa estar aqui, né? Não, não. É sangue, é cocô, mano. É cocô. É, mano. Ai, caralho. Estou assustado, né? Eita. Ó, ó, ó. Bracinho. Ó, ó, ó. Esse é o pau de luz, né? Liguei. Liguei. Tem outro. Tem outro lado. Tem outro lado. Tem outro aqui, ó. Vai, Dieta. Tu encosta o teu braço mesmo. Aí. Aí. E agora? Agora o bicho não tá mais, não. Tem que voltar. Ih. Faça um amigo. Eu não tenho amigo nem de verdade. Vou fazer amigo em... Ah, meu bracinho. Eu faço esse trecho. Eu jogo CS, ó. É, ó, ó, ó. Eu não quero ir, gente. É sério, é sério mesmo. Eu acho que o pai chega de vídeo. Tá bom, já de vídeo. Tá bom, de vídeo. Por favor, deixa eu sair daqui. Ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vi que ia ter susto. Sabia, mano. Eu sabia. Minha intuição. Não para. Ah. Tá tudo bem. O que é isso, velho? É um item, isso? É. Aí, ó. Esse negocinho aí, ó. Ah, tem um chão, ó. Ó, ó, ó. Putz. Eu não sei o que eu fiz, não. Olha, tem outro. Aí, ó. Não tô à direita ali, ó. Um ali já na tua direita. Não tô à direita. Aí, ó. Não tá a direita. Aí, ó. A cabeça de bebê é muito importante. Oh, não fui eu que mexi aquela caixa. Ela voou, filho. A boca, não foi não. Ai, a caixa. Será que acabou? Ali, ó. Aí, aí. Pronto, chegou tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Coloquei. Eita, porra. Ai. É o gancho. Eu não vi. Não, não quebra, não. Tu vai ficar ali, eu acho. Ah, eu não quero ir ali. Agora você tem duas mãos. Eu não vou chegar perto dessa porra. Pô, essa mão aqui tá com demência. Vai ter que passar por baixo ali? Ah, não, não. Ah, é, segura. Ah, agora. Levanta lá. E acho que esse fake... Ah, vai ter que botar no fiozinho ali, ó. Ih. Aí, usa essa boia. Ai, meu Deus. Calma, calma, meu Deus. Fudeu, fudeu. Eu tinha baixado meu microfone rápido. Ai. Ah. Nossa. Ah, meu Deus. Que que é isso? Onde? Aqui? Aí, acho que cadê. Ai, cara. Que jogo ruim. Esse cara é um cagão mesmo, hein. Esse jogo é bem ruim. Esse jogo é bem ruim. Não gostei, não. Ah. Oh. Ah, mecânica. Não, eu gostei. Mecânica ruim. Ah, já sei, já sei, já sei. Calma, calma. Ah, é pronto. Eu já sabe. É. Não, tu não sabe. Ah, é porque... Entendeu o que tem que fazer, né? É, porque também eu não sabia que tinha essa porra aqui, né? Aí. E agora? E agora? Tá queimando, pegando fogo. Ih, mandou energia. Olha lá. Desceu a energia. Ó. Ih, foi lá no botão. Tem que contar aí. Aí tu vai pegar o bonequinho, eu acho. Porra, filha da puta. Caralho, de jogo ruim. Acho que vai ter que puxar aquela alavanca ali, Felipe. É, vai ter que puxar. Não, não, não. Para aí. Vai ter que ir para o outro. Tá no meio, tá no meio. Olha os alimento. Olha ali ele, olha ali ele. Oi, amigo. Olha o gatito. Olha o gato, olha o gato. Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato. Ah, não, tá bonito. Nossa, bonitinho. Agora tu vai pegar ele antes dele ir para a porta. Fof, fofo. Já é meu. Lau, vai, para. Eba. Meu amigo. Ai, não. Caralho, não dá para abrir nenhuma porta. Eu vou ter que passar aqui, velho. Vem reto, em escuridão. Ah, mas eu não vou nem a pau. Ah, cara, que ódio desse jogo, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daí, Felipe. Tá no escuro, Felipe. Ai, eu não sei o que fazer. Sai daí, Felipe. Sai daí. Sai daí, Felipe. Sai daí, Felipe. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Olha para trás. Olha para trás. Fodeu. 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 Que barulho é esse, porra? Ai, eu quero desistir. Não sei. Está amoniado. Ai, caralho. Caralho, que susto. Ele estava na porta batendo. Ele estava batendo na porta. Chega, 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 chega. Nossa, vai à merda, ó. Cu... Cu...